E aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje a gente vai estar comparando a qualidade de imagem entre duas televisões da Samsung televisão TU8000 do ano passado versão de 2020 contra a versão atualizada que é essa televisão que está atrás de mim versão AU8000 nesse vídeo aqui a gente vai comparar a qualidade de imagem vai mostrar os números para vocês para tentar descobrir de fato qual televisão é melhor aqui uma coisa importante que eu já acho que vale a pena mencionar é que no momento que eu tô fazendo esse vídeo a versão do ano passado a televisão TU8000 está saindo dos estoques das principais lojas e é normal que isso aconteça daqui a pouco provavelmente nos próximos dias você nem vai encontrar mais ela porque ela vai ser substituída só por essa versão que está atrás de mim a AU8000 então se você ficar interessada pela televisão do ano passado os links vão estar aqui embaixo caso ainda estejam disponíveis nas principais lojas e caso não estejam disponíveis ou caso você quer uma televisão mas está procurando um bom desconto aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link do nosso grupo do whatsapp ou telegram onde diariamente a gente coloca promoções de vários produtos incluindo televisões já apareceu lá promoções com televisões com bem mais de mil reais de desconto acho que vale super a pena entrar o link do grupo também vai estar aqui embaixo para vocês conferirem é de graça para entrar e é oficial do canal vamos começar aqui falando sobre o contraste que é uma característica muito importante quando a gente fala de qualidade de imagem e vamos para os outros números a versão do ano passado a televisão TU8000 tinha um contraste de 6421 por 1 enquanto a versão atualizada que está atrás de mim tem um contraste de 3811 por 1 vocês então podem perceber que a versão do ano passado tem um contraste que sim é melhor só que na prática os dois números são altos quando a gente fala de contraste então as duas televisões mandam bem nesse sentido só que sim a versão do ano passado é melhor aqui outra coisa que a gente costuma analisar tecnologia de escurecimento local conhecido como local dimming que é uma tecnologia que algumas televisões tem para fazer o preto ficar mais preto melhorar o contraste no caso dessas duas televisões nenhuma tem essa tecnologia então essa parte a gente simplesmente vai pular outro ponto muito importante é a uniformidade de preto das televisões será que elas conseguem fazer um preto bem uniforme pela tela inteira numa imagem mais escura ou será que tem muito vazamento de luz por exemplo nesse sentido mais uma vez as duas televisões mandam muito bem temos os números aqui também e nesse número aqui quanto mais próximo de zero quanto menor melhor tá a televisão do ano passado TU8000 tem uma numeração de 0,513 enquanto a versão nova que está atrás de mim a 8000 tem uma numeração de 0,728 a diferença é pouca mas sim a versão do ano passado é melhor na uniformidade de preto mas acho que vale a pena mencionar aqui que isso é algo que pode variar de modelo para modelo mesmo quando a gente está falando das mesmas televisões aqui no caso então você pode pegar por exemplo uma televisão AU8000 que uniformidade de preto é melhor que a do ano passado porque pode ter essa variação mas os números a princípio são esses outro ponto importante é a qualidade do HDR da televisão temos os números aqui também a versão do ano passado tem um HDR que atinge lá mais ou menos 271 nits um pouco mais um pouco menos dependendo da cena já a versão atualizada que está atrás de mim consegue um pouco mais consegue ali cerca de 304 mais um pouco mais um pouco menos também dependendo da cena mas sim a versão atualizada que está atrás de mim é levemente melhor no HDR então consegue ressaltar um pouco mais as cores em relação ao modelo do ano passado próxima característica que a gente vai analisar aqui é o gradiente de cor já vou explicar o que é isso que é uma coisa que geralmente a gente não falava nas outras comparações mas como foi algo que chamou atenção aqui a gente decidiu falar sobre isso mas primeiro vamos para numeração não na verdade vou explicar antes o que que significa basicamente o que que é o gradiente de cor quando a sua televisão está reproduzindo por exemplo um amarelo muito forte que vai mudando para um amarelo mais claro um verde muito escuro que vai gradativamente mudando para uma cor mais clara quando tem essa mudança gradual da cor se a televisão não consegue fazer essa mudança muito bem feita a televisão ela vai parecer que está com a imagem meio pixelizada quase como se fosse um defeito em si e quando a televisão faz isso muito bem a mudança de cor é bem gradativa e fica bem legal visualmente falando mas vamos aqui para os números tá a televisão do ano passado tem uma numeração de 0,894 lembrando que quanto menos aqui melhor já a versão atualizada desse ano tem uma vantagem de 0,359 e isso é bastante a menos ou seja essa televisão aqui nesse sentido tem uma uma vantagem bem considerável só por curiosidade a gente tem aqui no nosso estúdio também a televisão QLED Q70A da Samsung modelo de 2021 e nesse sentido de mudança gradual de cor até essa televisão aqui consegue se sair melhor que a televisão QLED que a gente testou aqui no canal fica aí a curiosidade eu acho que é uma informação relevante próximo ponto é a uniformidade de cor ou seja se você tá vendo conteúdo que tem mais ou menos a mesma cor como por exemplo uma partida de futebol que tem um gramado de fundo e é quase tudo verde será que a televisão consegue fazer um bom papel aqui as televisões que não fazem no caso fica com um efeito meio de tela suja como se o verde não tivesse bem distribuído por toda a tela então isso seria basicamente uniformidade de cor vamos aqui para os números a televisão do ano passado tem uma uniformidade de cor de 0,209 vamos lembrar que quanto menos aqui melhor também já a versão atualizada é levemente melhor aqui com uma numeração de 0,198 as duas televisões são ok nesse sentido sendo a versão atualizada levemente melhor aqui o próximo ponto é o ângulo de visão ou seja se eu tô vendo a televisão mais lateralmente será que a televisão vai perder muita qualidade de imagem sim ou não nesse sentido as duas televisões são ok mas a versão atualizada que tá atrás de mim é levemente melhor em comparação com a versão do ano passado outro ponto importante é como a televisão lida com o reflexo do ambiente será que ela reflete muita luz do ambiente fica refletindo o cenário em volta ou não aqui a gente também tem a numeração então vamos lá a versão do ano passado TU8000 ela reflete em média 5,5% da luz mais do ambiente enquanto a versão nova que tá atrás de mim reflete 3,3% ou seja reflete menos a luz em volta então ela é melhor aqui também outra coisa relevante é o tempo de resposta da televisão ou seja quando tu tá vendo um filme jogando um jogo de videogame quando tem movimento muito rápido passando na tela existe uma tendência a ficar um rastro por trás dessa imagem e quanto pior é o tempo de resposta da televisão mais visível então é esse rastro vamos aqui para os números dessas televisões a versão do ano passado tem um tempo de resposta de 17,8% enquanto a versão atualizada tem um tempo de resposta de 15,3% as duas televisões são ok nesse sentido sendo a televisão atualizada atrás de mim levemente melhor aqui a próxima coisa é mais para os jogadores de videogame que é o input lag ou seja clico no botão no controle de videogame quanto tempo tempo demora para esse comando se concretizar ali na imagem nesse sentido as duas televisões mandam muito bem então entre as melhores nessa categoria e elas têm um tempo de resposta mais ou menos de 10 milissegundos o que é muito bom para jogos de videogame então aqui a gente tem um empate e as duas televisões mandam bem aqui a próxima coisa é a taxa de atualização da televisão aqui a gente tem um empate as duas televisões têm uma taxa de atualização de 60 Hertz e a outra coisa seria o HDMI das duas portas de televisões e aqui mais um empate as duas televisões tem três portas HDMI sendo todas 2.0 vamos agora aqui para o resumo final qual televisão é melhor qual televisão eu compraria e qual televisão ganhou mais aqui na nossa análise que a gente fez aqui bem a televisão TU8000 do ano passado ganhou em duas coisas ganhou em contraste e uniformidade de preto a versão atualizada ganhou na maioria das coisas ganhou em HDR uniformidade de cor ângulo de visão reflexo gradiente de cor e tempo de resposta então ganhou na maioria das coisas e a gente teve um empate em input lag HDMI e taxa de atualização acho que também é válido falar que eu não analisei aqui mas a televisão AU8000 que está atrás de mim também consegue ter um brilho levemente maior comparado ao modelo do ano passado então é outra característica que eu acho que vale a pena mencionar aqui mas enfim qual televisão de fato é melhor qual televisão eu compraria bem a televisão do ano passado ela ganhou em contraste e uniformidade de preto que são duas características bem importantes quando a gente fala da qualidade de imagem entretanto a versão que está atrás de mim apesar de ter perdido nessas duas categorias também tem um bom contraste e também tem uma boa uniformidade de preto e além disso ela ganhou na maioria das outras coisas HDR uniformidade de cor ângulo de visão reflexo gradiente de cor e tempo de resposta levando então em consideração que ela ganhou na maioria das coisas e mesmo quando ela perdeu nas outras coisas também faz um bom trabalho eu escolheria a versão atualizada AU8000 que está atrás de mim porque de forma geral ela se mostrou uma melhor televisão comparado à televisão do ano passado pelo menos essa é a minha visão analisando os dados que a gente mostrou para vocês aqui agora mas a gente também tem que considerar o preço dessas televisões no momento que eu estou fazendo esse vídeo a versão atualizada é um lançamento então obviamente ela está mais cara em comparação com o modelo do ano passado e levando isso em consideração eu acho que seria mais vantajoso pegar o modelo do ano passado lembrando que no momento que eu estou fazendo esse vídeo ela já está esgotando nas principais lojas então talvez no momento que você esteja vendo nem tenha mais estoque de qualquer forma o link vai estar aqui embaixo caso ainda tenha estoque mas de qualquer forma se a versão do ano passado não está mais disponível se você está achando esse modelo aqui muito mais caro por seu lançamento dependendo de quando você está vendo esse vídeo não precisa se estressar porque como eu falei lá no começo do vídeo assim que essas televisões começarem a baratear entrarem em desconto tiver cupom de desconto a gente vai estar avisando lá do nosso grupo de telegram ou do whatsapp o link vai estar aqui embaixo como eu falei lá no começo do vídeo é de graça para entrar sempre aparece promoções muito legais tanto de televisões quanto de outros produtos o link vai estar aqui embaixo e é de graça para entrar então resumo final eu ficaria com a televisão nova versão de 2021 mas se a diferença de preço for muito grande e você ainda tiver com a disponibilidade em estoque lá para comprar as televisões do ano passado eu preferiria a versão do ano passado por estar mais barata então de forma geral esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e se gostaram não deixem de dar um gostei deixar um comentário se inscrever no canal se você é novo por aqui e se você já fez tudo isso valeu de verdade e pelo apoio e também deixe aqui embaixo no campo de comentários caso você tenha essas televisões e dá aí o seu feedback que você tá achando dela para ajudar outros usuários também então esse foi o vídeo valeu quem acompanhou até aqui muito obrigado valeu falou e até a próxima